E aí, Everton, beleza, cara? Primeiro, seja bem-vindo a uma tica aí, espero contribuir bastante com seus estudos na engenharia, no cálculo. E segundo lugar, cara, brigadão pelo elogio, a gente tá trabalhando um monte no site mesmo, da hora que você curtiu aí, e espero te ajudar mais aí. Valeu? Vamos pra sua dúvida. Você perguntou como é que faz esse limite aqui sem usar L'Hôpital, e usando L'Hôpital ia ser legal, né, porque dá zero aqui e zero aqui, era só derivar e daria facilzinho. Mas tá, como que você vai fazer esse limite? Cara, você precisa saber, antes de mais nada, dessa identidade trigonométrica que eu vou colocar aqui, que a gente vai utilizar ela pra resolver aí. Então, vou deixá-la aqui no cantinho. É a seguinte, o seno de 2θ, o seno de qualquer duas coisas, é 2 seno de θ vezes o cosseno de θ. Então, a gente precisa saber essa identidade pra conseguir manipular esse negócio. E também a gente precisa saber a definição de tangente, tá? Mas, beleza, essa daqui eu diria que é a principal coisa que não tá ali no meio do... não tá tão óbvio ali de enxergar. Beleza? Então, vamos desenvolver esse negócio aqui pra ver como é que fica. Vou fazer aqui uma estrela só pra ver com uma anotação. e vou continuar aqui, ó. O limite que a gente quer calcular é o limite de quando o x vai pra zero de seno de 8x sobre a tangente de 2x. Só que a tangente é o seno de x, ou seja, ou melhor, seno de 2x dividido pelo cosseno de 2x. Beleza? Vou continuar aqui em cima agora. Eu fiquei com uma divisão de fração. Então, eu vou copiar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Quando eu fizer isso, o cosseno que tá aí embaixo, ele vai parar em cima, e o seno que tá aqui vai continuar aqui. Beleza? Então, eu vou ficar com o limite de quando o x, limite de x tendendo a zero, de seno de 8x sobre seno de 2x vezes o cosseno de 2x. Então, tá aí os nossos primeiros passos. Aí, o que eu percebi quando eu tava resolvendo a sua questão? Aqui embaixo apareceu um seno de 2x. Aqui apareceu um seno de 8x. Se a gente aplicar essa identidade trigonométrica aqui nesse seno de 8x, a gente vai primeiro reduzir pra 4x, né? Porque aqui é 2θ, aqui vira θ. Se eu aplicar aqui pra 8x, eu vou ficar... Desse lado aqui da expressão, eu vou ficar com 4x. E aí eu posso aplicar de novo pra tentar chegar no 2x. E essa é a nossa estratégia. Então, tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar essa identidade trigonométrica pro seno de 8x, que é o que tá em cima, beleza? E aí eu vou ficar assim, ó, limite de x tendendo a zero de 2 seno da metade de quem tá ali, cosseno da metade de quem tá ali, vezes o cosseno de 2x sobre o seno de 2x, tá? Então, olha só, esse cara aqui que eu coloquei entre parênteses saiu da nossa identidade trigonométrica, beleza? Tá, e agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar de novo essa identidade aqui no seno de 4x. Por quê? Porque aí eu vou ficar... Eu vou fazer aparecer um seno de 2x, que é a nossa solução aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho esse 2, então, primeiro eu preciso escrever o limite. Então, o limite de x tendendo a zero. Eu tenho esse 2. E aí eu vou abrir um parênteses e vou aplicar a identidade aqui. Então, eu fico com 2 seno da metade de quem tá aqui, cosseno da metade de quem tá aqui, vezes esse cosseno de 4x, vezes acabou a lousa, vou colocar aqui em cima, vou colocar aqui embaixo, vezes o cosseno de 2x, tudo isso sobre o seno de 2x. Esse cosseno de 2x aqui, ele não tá embaixo não, é porque tava acabando a minha tela, e aí eu coloquei ele aqui, mas é pra continuar na mesma linha, beleza? Tá, e agora? O que a gente faz? Agora ficou moleza, ó. Agora esse seno de 2x que tá aqui, vai embora com esse seno de 2x que tá aqui, né? Fica 1 aí. E aí, como a gente não tem mais denominador no limite, não tem mais problema. Agora eu posso fazer o limite normalmente. Então, fazendo o x ir pra 0 aqui, eu vou ficar com 2 vezes 2. Esse cosseno de 2 vezes o x indo pra 0, 2 vezes 0 vai dar 0, cosseno de 0 é 1. Aqui vai acontecer a mesma coisa, cosseno de 4x, cosseno de 0 vai dar 1. E o cosseno de 2x aqui, de novo, vai dar 1. Também. Então, eu fico com 2 vezes 2, vezes 1, vezes 1. Então, esse limite dá 4. E é assim que a gente resolve sem o L'Hôpital. Eu não sei se é assim que fala L'Hôpital, L'Hôpital, cada lugar fala de um jeito. Na minha faculdade eu aprendi L'Hôpital. Mas, beleza, é assim que a gente resolve sem esse cara aí. Valeu, Everton, até a próxima aí. Falou! L'Hôpital, 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 L'Hôpital,